Oi gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Bom, eu vim aqui hoje fazer esse vídeo mais junto com a minha querida mamãe. Olha só, a minha mamãe, cortadinha da minha mamãe. Olá pessoal, então, hoje tivemos um dia assim bem diferente, porque por conta de pessoas que não têm responsabilidade. Estava indo de bicicleta com todo o desejo de fazer um exercício e trabalhar pedalando, aproveitar as ruas que têm ciclovias, e eu queria fazer um exercício e aproveitar, unindo o útil ao agradável. Mas, no caminho, fui atacada por cachorros, ia um de um lado, outro do outro, e um me mordeu e fez um estrago muito grande na minha perna. Então, já fui medicada, já tomei vacinas, ainda tem mais quatro para tomar. E eu quero fazer um apelo para você que tem cachorro, cuida do seu animal, não deixa solto. Se fosse uma criança, que estrago poderia fazer? Poderia até matar. É um lugar que passa muita criança, muita gente com bicicleta. Não deixe cachorro solto na rua. Lugar de cachorro bravo é preso, faz um canil. Eu sei que o animal não tem culpa, porque ele é irracional. Mas você, se você não é igual o teu cachorro, cachorro, se você pensa um pouco, toma vergonha na cara e dá um jeito de prender esses animais. Porque, na verdade, quem devia ser preso é você. Pronto. Da minha parte, falei tudo. É, gente, ela ficou um pouco indignada, porque a gente sabe que o bichinho não tem culpa. Ele vê uma roda da bicicleta, vê uma pessoa correndo, ele corre atrás, faz parte dele. Mas, também tem que ver que ele tá ali, ó, jogado na rua, ele tá sem vacina, ele tá sem comida, muitas vezes, né, mãe? Sem água. Tanto que tem muita gente que coloca água, ração na rua. Eu penso assim, em vez de você colocar água ou ração na rua, tenta levar ele, achar um lar pra ele, que ele seja bem cuidado. Não deixa ele, assim, que possa ferir pessoas. Tem pessoas, teve pessoas que já até morreu sendo, assim, atacado por animais. E olha aqui, ó. Cadê, mãe? Deixa eu ver. Eu tô com um... Ali, depois eu vou mostrar a foto de como que ficou. Então, na verdade, assim, é mais, assim, um apelo. E pra vocês saberem também, né, que a gente passa alguns apertos aí. E o de hoje foi esse. Uma coisa que a gente não esperava, né? E aqui mesmo, no bairro onde eu moro, é um loteamento, tem muitos cachorros aqui. Muitos. Tanto que eu não gosto de andar a pé. Eu não... Em qualquer lugar que eu vá, eu tenho que ir de carro ou eu não saio de casa. Justamente porque eu tenho medo de cachorro. E, assim, ó. Cuide do seu animal. Seja responsável. E se você souber que seu cachorro feriu alguém, vai lá prestar socorro. Porque é a mesma coisa que você atropelar uma pessoa, atropelar um animal e fugir. É a mesma coisa. E aqui, como é um loteamento novo, muitas pessoas vêm aqui e deixam os animais. Eles abandonam animais aqui no loteamento. Então, é um apelo até mesmo pra prefeitura. Eu não sei se existe algum órgão que cuida disso. Mas, por favor, veja isso. É perigoso. Ainda que eu não cheguei a cair da bicicleta. Mesmo sendo atacada e mordida, eu não caí. Poderia ter sido pior. Aqui no loteamento, aconteceu de derrubarem um cachorro. Ou seja, derrubaram um homem da moto, ele quebrou a clavícula, romperam os tendões da perna. E ele não está bem, já tem quase um ano. Então, é um apelo pra você que tem cachorro, não quer mais. Dá um jeito. O cachorro é igual um casamento. Você pegou, fica com ele até que ele se vai. Sim, o que você se vai. É, o que você se vai. Gente, mas é, falando sério. É uma coisa muito terrível. Porque, assim, agora a mãe perdeu o dia de trabalho. Meu irmão correu com a gente. Eu corri com a mãe à tarde. Foram assim, ó. Três pessoas deixaram de produzir. O cachorro não está ali. A gente não sabe se ele foi vacinado. A gente tentou saber, mas sumiu o cachorro. Talvez o dono só escondeu pra ninguém saber quem é dele. E é isso. Cuide do seu animal pra que ele não agrida pessoas. E, realmente, ali onde a gente passa é um lugar onde... Aqui nós moramos em Camboriú, Santa Catarina. Então, aqui é cheio de ciclovias. Incentivando a população a andar de bicicleta. Mas, a prefeitura, não sei qual órgão é o responsável. Ela não está nem aí. Eu já liguei pra pedir ajuda. Diz que não tem carrocinha. Não tem... Tem que ter algum lugar onde recolha os cachorros e destinem ele pra uma família. Alguém que queira cachorro. Tem que ter. Toda a cidade tem. Eu sei que Balneário, que é do outro lado da BR, tem. Eles passam a carrocinha o tempo todo recolhendo cachorro. Não sei o que fazem. Mas, provavelmente, eles doam pra alguma família, né? Alguém que ajuda. Ou que, pelo menos, recolham esses cães e dêem uma vacina pra eles pararem de reproduzir. Sim. Porque tem cachorros aqui do loteamento que já reproduziram. Que já tem outros cachorros que nasceram. Então, tá uma situação bem crítica. Sim. Aí, eles ficam soltos na rua, sem vacina, sem comida. Comem resta aqui, resta ali. Não tem cuidado nenhum. Então, prefeito de Camboriú, órgãos responsáveis, vamos fazer alguma coisa. Mostrem serviço, por favor, né? Se você passar aqui, ó. Eles passam todo dia carro da prefeitura pra verificar se IPTU tá pago. Pra verificar se as obras estão regulamentadas. Eles passam fiscalizando qualquer coisa que possa gerar recurso pra prefeitura. Se tem mato, né? Se tem mato no terreno, é. Andaram passando pra multar as casas que tinham mato ou algum tipo de entulho no seu lote. Mas, pra ver o que realmente é necessário pra população, eles não tão aí. Então, por favor, né? Façam a parte de vocês também. A população precisa de ajuda. Nós pagamos nossos impostos, nosso IPTU. Nós pagamos tudo que vocês colocam pra gente. Mas, façam o seu trabalho, por favor. É isso aí, gente. É um recadinho. Cássia Fernanda. Esther Teodoro. Mais um vídeo pra você. E, dessa vez, é tipo uma revolta, uma... Um desabafo. Um desabafo, né? Clique aí no joinha, por favor. Faça esse vídeo subir pra mais pessoas verem. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Dê sugestão. Dê sugestão, isso mesmo. E, muitas vezes, a gente não consegue aparecer, porque cada uma tem um compromisso diferente. E é bem corrido pra gente. Mas, a gente tá sempre pensando em algum conteúdo pra vocês, né? E vão ter muitos outros vídeos. Hoje mesmo, já tá sendo feito uma carne de panela. Ó, vou deixar o link aí pra vocês logo, logo. Assim que ficar pronto, eu já deixo aí. Não deixe de ver. E compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Beijo grande. Deixa eu falar uma coisa ainda. Nesse... Nesse vídeo que está sendo gravado, é mais uma receitinha incluída pra pessoas que não podem comer glúten e que estejam diminuindo o carboidrato. Fiquem atentos. É isso aí, gente. Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.